E para encerrar essa nossa cobertura política desta quarta-feira aqui no SBT Comunidade, a Marcela Vasconcelos, nossa repórter, construiu uma reportagem compartilhando com você as informações das comissões montadas na Assembleia Legislativa para essa nova legislatura que completa hoje o primeiro mês. Veja que deputado ficará à frente dos trabalhos de cada uma das comissões na reportagem. Cada presidente fica à frente dos trabalhos das comissões por dois anos consecutivos. As comissões analisam os projetos que são protocolados aqui na Assembleia. Os projetos podem ser apresentados pelos deputados, pelo governador ou pelo cidadão. Essa análise acontece de acordo com o assunto abordado em cada projeto. Os deputados que fazem parte das comissões analisam os projetos e emitem parecer pela continuidade ou pelo arquivamento. São 14 comissões permanentes na Assembleia. A comissão considerada mais importante é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Será presidida pelo experiente deputado Júlio Campos, do União Brasil. Além de julho, irão compor à CCJ os deputados Faisal, do Cidadania, Diego Guimarães, do Republicanos, Sebastião Rezende, do União Brasil e Tiago Silva, do MDB. Lista dos nomes das presidências. Na Comissão de Saúde, Lúdio Cabral, do PT. Comissão do Meio Ambiente, Carlos Avalone, do PSDB. Comissão de Segurança, Eliseu Nascimento, do PL. Comissão de Revisão Territorial, Thiago Silva, do MDB. Comissão de Indústria, Comércio e Turismo, Diego Guimarães, do Republicanos. Comissão de Orçamento, Carlos Avalone, do PSDB. Comissão de Defesa do Consumidor, Sebastião Rezende, do União Brasil. Comissão de Trabalho, Beto 2 a 1, do PSB. Comissão de Educação, Thiago Silva, do MDB. Comissão de Agropecuária, Nininho, do PSD. Comissão de Infraestrutura Urbana, Valmir Moreto, do Republicanos. Comissão de Direitos Humanos, Defesa da Mulher, Cidadania e Amparo à Criança, Gilberto Catani, do PL. Ainda falta definir a presidência da Comissão de Relações Internacionais, que deve acontecer nos próximos dias. Comissão de Direitos Humanos, Defesa da Mulher, Criança, Gilberto Catani, do PL. Comissão de Direitos Humanos, Defesa da Mulher, Criança e Amparo à Criança.